E aí, bambinho novo, estou vendo, hein? Oh, 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 oh Tudo bem? Para quem não sabe, o Mário é meu parceiro O competidor Hoje eu sou de Scuna, Mário Calma, eu sou de Scuna Junior Scuna não, você é outro de Scuna Junior Cara, eu sou o mais novo E aí, está dando aula aí? Vou começar, agora eu já vou mandar Explodir hoje que Mais 3 meses só de aula Mas nós somos pessoas do meu canal Dizem que eu vou fazer um treino com ele Legal Você vai comprar um treino de verdade Esse cara aqui é pouco em alto Onde é tudo isso? Que ano foi que ele saiu? Em 97 Em 97 é a capa da revista O Mário vai me mandar Coloca a capa Em 97? Em 2017? Em 2018? 21 anos atrás Era novo, né Mário? Quantos anos atrás? 20 anos atrás Em 94 eu estava subindo Olha o braço do bicho Está meio desbratário Vou buscar Vamos ver esse rapato E aí, acha que é um cavalo? Vamos ver ele Esse bicho é Esse daqui Eu tinha chapéu de todo estoque Parabéns, né Mário Valeu Boa aula também Valeu Esse daí é meu brotherzão Eu até quero que o Maurício coloque tudo Dessa partitão Para aquele aí Esse cara aqui na cadeira de H2 Para quem não sabe É não É, é É, é mais top Ele deve conquistar Como pessoa Né Mário? Como ser humano Financeiramente está bem Dá aula por prazer Porque ele Ele pode dizer Tem as condições dele É médico, né Mário? Porque ele é menudo É farmacêutico Farmacêutico formado É veterinário É veterinário É farmacêutico Serve os dois também Porque ele serve tudo O Mário Não precisa nem cortar Serve tudo com o Mário O Marcão também É um brother meu aqui também É, não tem nem o que falar desse cara Esse cara é um fenômeno Em 2007 Ele foi capa da revista Noventa Noventa e sete Noventa e sete Noventa e sete foi capa da revista Se dê noção Esse cara aí Eu vou te falar com esse Então aí esquece É um cara sem comentários Aí eu Tava na nafeira No Arnold agora, né? No Arnold não No Brasil E eu levei ele para conhecer O Guntler O Guntler E o Flex Coloquei ele lá para conhecer os caras E ficou amarradão Muito obrigado Você vê A gente vai trocando gerações Eu entrei no mundo do cara O cara entrou no meu mundo agora Eu tive a oportunidade de abrir a porta Para ele conhecer o pessoal lá O Flex e o Guntler Ele me abriu outra porta aqui na academia E eu treino aquela galera na Gaviões O Marcão também Tem o Batatinha aqui também Meus contantes, minha galera aqui Meus amigos pessoais Então eu vou até agradecer esses caras aí Sem palavras É a realidade do Estorio Que eu fui campeão É o Renato Cariani A forma forma Deu uma força também O Ander E agradecer aos outros patrocinadores Meu Mas principal E além daEntrem Não é a força